A gente vai com mais informação, dessa vez com os destaques do Portal T5. Menina, ela veio hoje toda trabalhada no lookinho canelado, nesse tom terracota, que já fez aqui um contraponto comigo, arrasou, e arrasou, desculpa, com cabelo assim pra ficar com charme, e é isso. E agora, lavar os pratos em casa, que é bom, ela não quer, né, gente? Ai, ela vai pegar no meu pé isso pro resto da vida agora. Sinceramente, fiquei decepcionada, mas tá ótimo. Eu também não lavava muito o prato quando eu morava com mãe, não, né? Ah, então tá tudo certo. Ô, Duy, boa tarde pra você. Boa tarde, Azirê. Vamos começar falando sobre as vagas de estágio na PB Preve, aqui do João Pessoa, é isso? Pois é. Oportunidade de estágio é sempre bom, os estudantes aí que estão na universidade, que tem aí esse processo, né, de começar a entrar no mercado de trabalho, essa oportunidade é pra vocês mesmo, tá bom? Porque são 40 vagas de estágio na PB Preve, da Secretaria de Administração. O edital foi divulgado hoje pela manhã, então a notícia é bem quentinha aí pra você que é estudante, que ainda não sabia dessa oportunidade de estágio. A bolsa vai ser no valor de R$ 788,00, mais auxílio transporte no valor de R$ 176,00. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site Portal da Cidadania, até o dia 24 de fevereiro. E tem aquele detalhe, Portal T5 facilita a vida de todo mundo, né? Coloca o link lá direto pra você não precisar ficar no Google pesquisando, tá? Mas aí tem o questionamento, quem vai poder participar do I, olha? São estudantes de direito, tá? Tecnologia da informação, arquivologia e ciências contábeis. É preciso estar matriculado nos cursos a partir do terceiro período até o antepenúltimo. Por que não tem um período certo aí pra finalizar? Porque tem cursos que tem mais de 4 anos, né? Tem mais de 8 períodos, então é o antepenúltimo período, tá? Dos cursos. Os alunos também tem que ter CRE ou CRA igual ou superior a 7 e o resultado já sai agora no mês de março, no dia 18. Então, boa sorte aí para os estudantes que vão entrar no mercado de trabalho, que vai dar tudo certo, que é um pezinho, né? Verdade. Boa sorte. Aproveitem a oportunidade. Lá no Portal T5 já tá tudo mastigadinho. Agora, Duy, por que, mulher? Desculpa. Quando as pessoas perguntam assim, Duy, você trabalha com o quê? Aí você responde geralmente o quê? Levar informação. Algumas mais notícias, Duy? Algumas. É porque é o sujo de ofício, né? Às vezes a gente tem que fazer isso. Eu já disse à Zil que eu vou vir trabalhar de mobilete, de alguma coisa assim, uma bicicleta, um negócio que mais uma vez o preço da gasolina vai aumentar, Duy? Vai aumentar, infelizmente. Inclusive, não era essa notícia que eu ia dar, mas quando eu vi que tinha aumentado assim, infelizmente, eu vou ter que aumentar o preço da gasolina. Conta esse babado péssimo. Pois é, a Petrobras aí confirmou hoje que o preço da gasolina e de outros combustíveis vai aumentar sim, tá? Os outros valores devem entrar em vigor aí a partir de amanhã, ou seja, não vai dar tempo nem de pensar, amanhã já vai aumentar tudo, tá bom? A partir de agora, você tem que se preparar e o bolso se preparar bem, porque o aumento nas refinarias vai ser de 23 centavos por litro a gasolina, tá bom? E pode chegar até 2,48. Mas lembrando que é só nas refinarias, na bomba de combustível no posto vai ser o preço lá em cima. Já o valor do diesel vai aumentar 34 centavos. Esse é, infelizmente, o quarto aumento do ano e vale lembrar que a gente só tá em fevereiro, Desirio. Olha só, a justificativa dessas mudanças é devido a mudanças internacionais como valores de petróleo. Pois é, não tem muito o que fazer não, né? Verdade, eu já me levantei. Ah, tá, tem que se levantar já. Porque assim, eu fiquei tipo, não aguento mais, eu vou protestar agora. A gente tem que protestar dançando. Ai, tá bom. Ô, Duy, mas vamos fazer nosso... Menina, olha o lookinho dela, tem que respeitar. José Marra e vai, aí. Menina, é, Bertão, o que foi? Menina. Agora eu tô com vergonha. Agora diz que aquela música é a sua, é? Tá santa. Espera mais, não tá salsinha. É essa? Ai, eu não vou dançar. É, eu percebi. Agora vamos encerrar. Portal T5, a informação do seu tempo. Nem sei que música é hoje, hein? Eu sabia, viu, gente, a música de hoje, hein? Como é agora, agora, agora. Ai, eu amo essa música. Ai, é maravilhosa. A minha infância. Infância? Nossa, mulher, me respeita. Vamos deixar ela assar que foi a infância, minha gente. Hoje eu...